Olá! O UFSC Entrevista de hoje recebe Antônio Augusto Ulson de Souza, coordenador do LabMassa. O laboratório tem estudos na área de processos da indústria têxtil, indústria do petróleo e do meio ambiente. E é sobre isso que nós vamos conversar. Fique com a gente. O UFSC Entrevista está no ar. O nosso convidado de hoje é Antônio Augusto Ulson de Souza, supervisor do LabMassa. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem, Bianca. Bom dia. Vamos começar falando o que é a transferência de massa. Olha, a transferência de massa é um processo que pode-se dizer que é o coração da engenharia química. Todos os processos dentro da engenharia química envolvem a transferência de um componente, de uma dada situação para outra. Então, por exemplo, os corantes, eles saem de uma solução que contém os corantes e passam para as fibras. Certo. E o laboratório de transferência de massa, ele trabalha integrado com o laboratório de simulação numérica química, não é? De sistemas químicos. Simulação numérica de sistemas químicos, certo. Como que é esse trabalho integrado? Olha, sempre que você tem uma demanda de um desenvolvimento, você acaba tendo a possibilidade de mapear a problemática através das equações que governam esse sistema. Normalmente são equações de transferência de massa, equações de transferência de energia e de espécies químicas. E a quantidade de movimento também está sempre associada. Então, através dessas equações, nós conseguimos modelar o problema em si e com a solução dessas equações, que é a simulação, nós conseguimos saber quais são os pontos críticos que afetam esse sistema e saber quais são as questões que podem levar ao máximo de eficiência desse processo. Então, nós conseguimos depois basearmos os estudos na parte experimental para estudar esses pontos críticos. Então, o estudo começa com a simulação do processo através de cálculos e depois é feito um experimento no laboratório de transferência de massa. Sim, normalmente os estudos são integrados. Tem uma parte de simulação, que é a modelagem do problema, e depois nós vamos para a parte do planejamento experimental e do estabelecimento de quais ensaios serão necessários serem realizados para que nós tenhamos um mapeamento completo do problema. Certo. Dentro dos laboratórios, vocês trabalham com indústria têxtil, não é mesmo? Aham. E qual que é o resultado final dos processos estudados dentro dos laboratórios? O que chega para o consumidor? Então, a indústria têxtil aqui no nosso estado, ele é um dos pilares da economia. Então, nós temos bastante foco dentro dessa área, exatamente pelas demandas que surgem do próprio setor industrial. Então, uma das demandas, por exemplo, seria você ter um tecido que desse ao consumidor o maior conforto. Então, por exemplo, esse tecido, ele poderia estar, sob determinadas situações, liberando um óleo essencial ou um creme, sabe o que seria um creme hidratante, para você saber ficar mais confortável durante o dia. As tendências atuais é que você agregue valor ao tecido para que você tenha um diferencial com relação ao tecido básico, nessa que nós temos grandes concorrentes aí pelo setor asiático, de maneira geral. Dentro dessa mesma linha de indústria têxtil, o laboratório tem uma patente que é o EcoRemove. Ele trabalha para diminuir os impactos da indústria, certo? Como que trabalha esse EcoRemove? Então, o EcoRemove é uma patente que nós depositamos junto ao NPI, que ele visa pegar um rejeito sólido da indústria, que é o lodo no tratamento biológico e físico-químico, que originalmente era destinado aos passivos ambientais dentro de reservatórios industriais. Nós retornamos agora esse produto para fazer um novo componente, que é um adsorvente. E esse adsorvente tem a propriedade de remover, por exemplo, os corantes que remanescem desse processo de tratamento dentro da indústria têxtil. Então, com isso, nós retornamos o próprio descarte de rejeitos sólidos, tornando ele uma matéria-prima para um subproduto que tem agora valor agregado ou elevado. Nós pretendemos, inclusive, com a continuidade desses projetos, dispor comercialmente esse excesso de adsorvente que porventura seja gerado dentro da indústria têxtil para outras indústrias, como, por exemplo, a indústria metal-mecânica, que esse adsorvente tem também habilidade de remoção de metais contidos dentro de efluentes líquidos. Ou seja, dentro do mesmo processo, o lodo, que seria um poluente, ele é transformado em um produto que é usado na mesma linha do processo e diminui um outro poluente, então é um ganho duplo. Exatamente. E, adicionalmente, tem mais um detalhe nesse processo que uma das etapas para a produção desse adsorvente é a gasificação da biomassa. Então, nessa gasificação, os gases são reconduzidos para queima dentro das unidades geradoras de energia da empresa. Então, nós temos um ganho também de energia. Então, a visão das pesquisas são sempre para tornar os processos industriais com menor consumo de substâncias químicas que geram impacto ambiental e tornar o consumo energético também menor, de maneira que nós tenhamos uma conservação, em termos ambientais, adequados aos processos industriais. Esses estudos são feitos em parceria com empresas? Como que são financiados os estudos? Olha, às vezes ele nasce diretamente com uma parceria junto a uma empresa, quando a demanda inicial já surge por uma consulta direta da empresa. Outras vezes, ele surge como uma pesquisa de pós-graduação, por exemplo, um tema de mestrado, depois evoluindo para um tema de doutorado, e depois, dentro da maturidade da tecnologia, nós fazemos uma aproximação com a empresa e daí, então, tem a conexão da empresa com a universidade. Então, a gênese de um projeto pode surgir de diferentes formas. Dentro da indústria treste, vocês também têm um projeto dentro da estamparia. Que projeto é esse? O que consiste esse projeto? Olha, na indústria treste, nós temos várias atuações. A estamparia, por exemplo, é um processo que você agrega um valor elevado ao produto apenas com a inclusão de uma marca, de um estilo, sabe? Na camisa, por exemplo, se tiver alguma coisa reportando surf, tá? Então, você já leva um valor agregado a esse ambiente do surf, tá? E por aí, sabe, dentro de outros segmentos. Então, sabe, nós desenvolvemos uma tecnologia que permite que a tinta utilizada, o pigmento utilizado na estamparia sofra um processo de mudança de cor com a exposição à luz solar. Então, dessa forma, a estampa, ela acaba podendo ser um diferencial competitivo junto ao mercado. E esse projeto já está terminado? Ele já foi concluído? Então, esse projeto, ele já está com uma parceria com uma grande empresa da região e nós esperamos que, brevemente, já tenhamos uma linha de produção, sabe, levando essa tecnologia em conta. Certo. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta já.